Ninguém pode, segura o cu, senão você se pode. Ninguém pode, segura o cu, senão você se pode. Segura o cu, eu vou, segura o cu, quando chegou. Segura o cu, é do Alasca, segura o cu, senão você se lasca. Segura o cu, não tem enredo, segura o cu, senão eu pego.